Em nome do nosso Redentor Oramos a Ti, ó Deus Ó bem, com Teu calor Com Teu divino amor Visita-nos desde os céus Bendito és Tu, ó Criado Fiel e potente Deus Envia, ó Senhor O Teu consolado Conforta os santos Teus Com fé nos prostramos Ó Senhor Em Santa Adoração Aceita-nos, ó Deus Responde no dos céus Opõe-nos em comunhão Aleluia 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 Amém Obrigado.